Olá pessoal, meu nome é Rose, sou psicóloga e é um prazer muito grande estar aqui hoje falando pra vocês sobre um tema que pra mim é de extrema relevância, é super atual, por mais que o tempo passe e que eu particularmente gosto muito, que é a motivação. Vou começar me apresentando, né? Meu nome é Rose Ellen, sou psicóloga, trabalho no IFG, Instituto Federal de Goiás, na coordenação de assistência ao servidor, trabalho com saúde do trabalhador, tenho especialização em gestão de pessoas por competência e coaching, sou especialista em docência do ensino superior, tenho formação em psicopatologia, psicofarmacologia, qualidade de vida no trabalho, saúde do trabalhador e atualmente faço mestrado em psicologia voltado pra psicologia organizacional, mais especificamente sobre saúde do trabalhador. O que eu tenho percebido ao longo dos meus atendimentos, ao longo dos meus acompanhamentos, não só no IFG, mas também nos outros setores, nos outros campos de atuação, consultorias, processos seletivos, que as pessoas estão cada vez mais desmotivadas, estão desmotivadas com o trabalho, estão desmotivadas pra iniciar uma atividade física, estão desmotivadas pra começar uma reeducação alimentar e muitas das vezes desmotivadas principalmente pra buscar qualificação, pra se capacitar, pra voltar pra uma sala de aula, seja ela física ou virtual. E o que fazer quando isso acontece? O que a gente pode fazer pra se manter constantemente ou pelo menos na maior parte do tempo motivado? O que fazer pra que essa desmotivação, ela não interfira significativamente nas nossas atividades, sejam elas no trabalho, na nossa vida acadêmica, no dia a dia cotidiano, das nossas atividades cotidianas? Bom, vou tentar falar aqui um pouquinho hoje, tentei elencar alguns conceitos que eu considero como mais emergentes na atualidade, alguns termos, algumas definições que estão sendo muito estudadas e desenvolvidas, muito pesquisadas e tem se mostrado muito eficazes quando se fala de motivação, tá? Porque a motivação, ela vem sendo estudada já há muito tempo. As pessoas, desde o século passado, falavam que o trabalhador precisava estar motivado, que as pessoas precisariam de motivação pra viver. Na verdade, desde muito antes, inclusive, dos filósofos antigos, né? As pessoas falavam que o indivíduo, ele precisava ver, ter interesse, ter motivação pra desempenhar suas atividades. Então, eu tentei aqui, como eu disse, fazer um apanhado geral daquilo que tá mais atual, daquilo que eu tenho trabalhado, daquilo que eu tenho visto como mais eficaz ultimamente, ok? Então, pra gente começar, eu fiz aqui um roteiro, né? Porque eu vou acompanhar, vocês podem estar acompanhando aqui. O que que as instituições buscam? E quando eu falo de instituições, eu falo de instituições de uma forma geral. Instituições organizacionais, empresas de trabalho, as instituições sociais também, os grupos sociais que a gente frequenta, as instituições acadêmicas. Então, hoje, as instituições buscam espontaneidade e criatividade. São dois termos, dois conceitos que andam sempre juntos. Um psicólogo, criador do psicodrama, Levi Moreno, já dizia que o ser humano nasce espontâneo e criativo. E à medida que o tempo passa, essa espontaneidade, essa criatividade vai se perdendo a partir das convenções sociais. Então, quando o indivíduo se torna um adulto, muitas da sua espontaneidade, ela já foi perdida, e ele se torna engessado. E aí, aparece a doença, aparece o adoecimento. Então, as empresas buscam aquele profissional que ainda consiga se manter espontâneo, criativo, que seja fiel, que apresente fidelidade. Antigamente, era muito comum a gente ver profissionais que iniciavam sua carreira e terminavam a sua carreira na mesma empresa, por exemplo. Hoje em dia, a gente não vê isso mais. O mundo está muito dinâmico, seja por uma melhor proposta em termos de remuneração, seja por uma melhor proposta. Ajeitam mais a condições que não sejam agradáveis, quando demandas exacerbadas, ou falta de trato social. Elas não, os indivíduos, os trabalhadores, não se permitem mais deixar de ir atrás dos seus próprios desejos. E acabam migrando constantemente de setor para setor, às vezes de instituição para instituição. Então, as empresas hoje esperam profissionais fiéis. Profissionais que, como na época do Pelé, que começou jogando no Santos e vai terminar jogando no Santos. Que vista a camisa realmente da empresa, da instituição ou da área de atuação e que vá, seguindo aquele curso, promovendo um aprofundamento de conhecimento. Um conhecimento cada vez mais verticalizado e não somente horizontalizado. Onde aquele que sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe muito daquilo que faz. As instituições buscam ainda pessoas que tenham habilidade em trabalho de equipe, que tenham espírito jovem, porém que sejam maduros. Então, quando a gente fala de espírito jovem, a gente não está falando de idade cronológica. A gente está falando de maturidade mesmo. Se comunicar, saber entender a demanda do outro, compreender, fazer a leitura do outro. Mas ainda assim se manter maduro, maduro em suas decisões, maduro nas suas colocações, nas suas percepções. Maduro nos seus desejos, nos seus objetivos principalmente. As instituições esperam envolvimento, como eu disse, vestir a camisa, que essas pessoas, os indivíduos, eles estejam cientes do papel deles naquela instituição. A partir do envolvimento, que se apresentem com dedicação e que tragam claro rendimento. Então, o profissional que ele é envolvido, que ele é dedicado, automaticamente o rendimento vai surgir. E eu não falo de rendimento como um vendedor que precisa bater uma meta. Eu falo de rendimento intelectual, eu falo de rendimento social também. Eu falo em agregar valor. Agregar valor para aquela instituição. E como eu disse, seja uma instituição organizacional, seja uma instituição acadêmica ou uma instituição social. Ok? Todas essas características que eu disse, dizem respeito a um ponto em comum. Comportamento. Então, a gente percebe que hoje a capacitação, ela está cada vez mais acessível. Quando a gente compara com alguns anos atrás. As pessoas estão tendo mais oportunidades de fazer cursos de especialização, de pós-graduação, como esse, como outros tantos. Até por advento das oportunidades EAD, a distância, ou semipresenciais, como é esse caso. Mestrados e doutorados. E muitas vezes os profissionais, eles se qualificam, eles buscam capacitação, mas eles não se desenvolvem em termos de comportamento. Eles têm muito conhecimento teórico, mas não conseguem aplicar aquele conhecimento ou estabelecer uma relação daquele conhecimento com aquilo que ele pode trabalhar ou aquilo que ele pode oferecer para a sociedade. Então, o que mais as empresas, as instituições de uma forma geral hoje estão buscando, são profissionais, pessoas, indivíduos que tenham habilidades comportamentais. Não só habilidades comportamentais, que saibam se relacionar, que sejam envolvidos, que tenham dedicação e que saibam aplicar aquele conhecimento que tem. Quem de vocês não conhece um profissional que sabe muito, que é detentor de vasto conhecimento na área de atuação dele, mas que é talvez um pedante, um chato, ou um arrogante, um prepotente. Uma pessoa que não tem habilidades comportamentais, que tem suas relações deterioradas, ou que não tem amigos, ou que enfim. Quantos desses nós não conhecemos por aí? Então, as empresas pedem hoje para que as habilidades comportamentais sejam muito mais trabalhadas e desenvolvidas do que talvez as competências técnicas. Porque as competências técnicas, teóricas, elas podem ser aprendidas com o tempo, com maior facilidade do que as competências comportamentais. E vocês vão entender por que eu estou falando disso daqui a pouquinho. Pensando no comportamento e pensando na educação, na motivação da educação, eu me lembrei de dois conceitos. De dois conceitos não, de duas áreas, duas ciências, duas linhas de, não são linhas de pesquisa, são ciências mesmo, que estudam o processo de ensino-aprendizagem. Um é a pedagogia, que eu acho que todo mundo conhece, a forma como nós fomos educados na nossa infância. Então, é o processo de ensino-aprendizagem da criança, a ciência da pedagogia, que era centrado no conteúdo. Então, tinha um conteúdo a ser ministrado, era centrado, o processo era baseado na educação mesmo dessas crianças, que focava o conhecimento e as atividades, elas eram pré-formuladas. Então, nesse modelo, o professor era o detentor do saber, é o mestre, é o responsável pelo repasse das informações a esses alunos. O aluno estava ali para aprender, para seguir os passos do seu mestre. E muito dificilmente ele era instigado, ele é instigado na pedagogia e na educação tradicional de crianças, a questionar, a formar um senso crítico sobre aquelas disciplinas. O conteúdo ali ministrado, ele era repassado prevendo situações futuras. Então, você está aprendendo uma, não sei, uma resolução matemática aqui, porque possivelmente você vai precisar desse conteúdo no futuro. E enquanto isso, desenvolvendo capacidades, desenvolvendo habilidades cognitivas, claro. Nesse modelo, o sujeito, ou seja, o aluno, ele é passivo, ele está recebendo essa informação de uma forma passiva e as motivações para estudar são externas. As motivações, elas vêm como estímulos externos. Então, são as notas, ele tem que estudar, porque ele tem que tirar boas notas. São a aprovação ou a reprovação naquele ano escolar, né? Se ele não estudar, ele não passa de ano e ele não evolui, ele não vai à frente. A pressão dos pais ou até mesmo dos colegas, né? Ah, você tirou nota ruim, ah, você não sabe estudar. Isso, essas eram as principais motivações enquanto educação infantil, enquanto criança. Uma outra ciência começou a ser estudada e mais desenvolvida a partir da década de 70, de 1970, que é a andragogia. A andragogia é a ciência, que é o estudo do processo de ensino-aprendizagem do adulto, que é totalmente diferente do processo de ensino-aprendizagem da criança. Porque o adulto, a andragogia já pressupõe, que ele, para que ele possa aprender, ele tem que ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui, o ensino, ele não é mais pautado no conteúdo, ele é pautado na metodologia. Vocês podem perceber nesse curso, por exemplo, de pós-graduação, que tem uma metodologia diferenciada. A educação de adultos, ela não funciona se tiver uma metodologia semelhante à educação de crianças. Ela tem que ter uma metodologia diferente, baseada em recursos diferenciados para promover a retenção do conhecimento. O processo também não é voltado mais para a educação, mas na aprendizagem. Ele não prevê somente o conhecimento, mas principalmente o crescimento do indivíduo, enquanto indivíduo, enquanto na esfera pessoal e na esfera profissional. O processo, ele é compartilhado, ao passo, de forma que se todos nós somos ativos, se todo o aluno na educação de adultos, ele traz um conhecimento, ele é ativo nesse processo, então, o ensino, o processo de ensino e aprendizagem, ele é compartilhado. Eu tenho certeza que muitos de vocês já atuam na área, já estão inseridos no mercado de trabalho, na área de mídias ou não. Muitos de vocês, ou então, estão buscando uma inserção no mercado de trabalho, mas já tem um conhecimento prévio. Então, a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, que vocês participam de um curso como esse, vocês estão compartilhando também a responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem. E aqui, a motivação, ela passa a ser interna. Não aqui nesse curso, mas aqui no processo de andragogia, no processo de... Uau, vou falar disso mais um pouquinho. Então, ainda falando da andragogia, o adulto, segundo a andragogia, o adulto, ele está pronto para aprender, ele busca o aprendizado por uma tendência natural ao crescimento, movido pela vontade mesmo. A andragogia pressupõe que todo adulto tem uma vontade inerente ao ser humano mesmo de crescer. Ele tem esse desejo. Ele tem uma autoestima estabelecida e busca uma realização pessoal. A andragogia também prevê que a aprendizagem é baseada na resolução de problemas. O adulto, para que ele aprenda, ele precisa entender a importância daquele conteúdo na vida dele. Se ele não entender para que aquilo vai servir na vida dele, seja pessoal ou profissional, ele muito dificilmente vai conseguir reter aquele conhecimento. Ele pode até ter facilidade para decorar o processo, ele pode até ter facilidade para memorizar, na memória a curto prazo, aqueles conceitos, mas para que ele retenha aquele conhecimento mesmo, ele precisa entender, ele precisa perceber a relevância daquele conteúdo para a vida dele. Como eu disse, o aluno sujeito, ele é, para a andragogia, ele é capaz, ele é autônomo, ele é responsável e dotado de consciência. Dotado de consciência é muito importante, porque quem está aqui obrigado? Porque ali, enquanto criança, as pessoas iam para a escola, em alguns momentos, em algumas situações, até por uma obrigação social, né? Eu tenho que fazer o ensino fundamental, eu tenho que cursar o ensino médio. A partir da idade adulta, você não é obrigado, você é dotado de consciência. Uma consciência que permite que você estabeleça até onde você quer ir e até onde você pode ir. Então, se vocês estão inscritos nesse curso, se vocês se dispuseram a participar dessas aulas, é porque vocês têm consciência da necessidade ou da importância que esse conteúdo vai ter para vocês. E o processo de ensino e aprendizagem para a andragogia, ele depende, mais uma vez, de motivação. Vou falar várias vezes de motivação aqui, né? É importante que a gente, antes de avançar, entenda a diferença entre satisfação e motivação. Pode parecer a mesma coisa, mas a linha que divide os dois é uma linha muito tênue, mas existe uma diferenciação. Satisfação, ela é o prazer, é o conforto que uma ação proporciona para a pessoa. É o quanto eu me sinto satisfeita, é o quanto me gera prazer realizar aquela ação, participar daquela ação. Motivação, por sua vez, são as razões, é o motivo, motivação é o motivo pelas quais uma pessoa realiza a ação. Independente da ação lhe dar prazer ou não. Então, algo pode ser para mim motivador, mas pode não ser prazeroso, pode não ser satisfatório, eu posso não ter satisfação com aquilo. Por exemplo, eu tenho um emprego que me confere uma remuneração significativa. E o meu objetivo é comprar uma casa na praia. Mas eu não gosto do meu emprego. O meu emprego não me gera prazer, o meu emprego não me gera conforto, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do que eu faço. Mas eu tenho um salário bom. E eu quero comprar aquela casa. Então, o motivo pelo qual eu vou trabalhar todos os dias, desempenho minha atividade com afinco, com dedicação, ou seja, a motivação pra trabalhar existe. E o motivo é a casa na praia. É aquela casa. Então, eu tenho uma motivação e essa motivação é minha. Ela é pessoal. Só eu sei o que é que me motiva. Só eu sei a importância daquele trabalho. Chato, desgastante, porque eu quero comprar aquela casa na praia. A partir do momento que eu deixar de ter esse objetivo, por exemplo, eu comprar a casa, pode ser que eu não esteja mais motivado a ir pra aquele trabalho. Então, percebam que eu não estava satisfeito, mas eu estava motivado. E é possível que a gente esteja, sim, motivado pras coisas que a gente não está satisfeito. Mas, na maioria das vezes, como somos já adultos, como eu disse ali atrás, conscientes, ativos, independentes, capazes, que a gente busque motivações que estejam diretamente direcionadas, diretamente relacionadas com a satisfação. Como eu já consigo entender um pouco melhor o que me motiva, ou o que me satisfaz, eu faço uma relação entre esses dois termos. Eu vou buscar situações, ações, contextos que, ao mesmo tempo, me motivem e que me satisfaçam. Ok? A motivação, eu disse aqui, ela é pessoal, ela é única, ela é minha. Ela é uma palavrinha que eu gosto muito, que é idiosicrática. Aquilo que é só seu, ninguém mais tira. As pessoas, ah, para eu fazer bem o cúltica, só eu consigo dar um significado à minha motivação. Vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês aí gosta de piqui? Gosta de piqui. Tem gente que adora piqui, tem gente que ama piqui, chega na época do piqui, é piqui o tempo todo. E quantos de vocês não conseguem nem sentir o cheiro de piqui? Acho que muitos também, né? Tem gente que só de pensar no piqui já arrepia, né? Muitos não gostam do piqui. Então, se eu chegar aqui e falar para vocês, olha pessoal, quem cumprir a carga horária, cumprir todas as atividades dentro da carga horária prevista, tiver um aproveitamento superior a, não sei, 90%, não tiver faltas, vai ganhar um caminhão de piqui. Para alguns de vocês, para aquela parte que gosta do piqui, vai ser muito motivador. Já para aquela parte que não aguenta nem sentir o cheiro, eles não vão fazer nem esforço. Não vai fazer nem diferença. Ganhar esse caminhão de piqui não vai fazer diferença na vida da pessoa e a pessoa não vai se sentir estimulada, a pessoa não vai ser determinada. Então, a motivação, os estímulos, eles podem soar de diferentes maneiras para a pessoa. Dependendo da história de vida, dependendo dos valores, dependendo de como a pessoa vivenciou aqueles estímulos anteriormente. Se eu falar para uma criança que nunca entrou na piscina, olha, se você ficar bonzinho, você vai na piscina. Ele vai fazer de tudo, a criança vai fazer de tudo para ficar bonzinho, né? Mas se eu falar para uma criança que vive, tem uma piscina dentro de casa, não aguenta mais ir para a aula ou alguém que teve uma experiência ruim com uma piscina, quase afogou. Se eu falar, olha, se você for obediente e você vem para a piscina, essa criança não vai fazer o mínimo esforço. Então, a motivação, o que eu quero mostrar para vocês é que a motivação, ela é relativa. Ela depende das necessidades do indivíduo, como está mostrando o slide. Ela depende da curiosidade que o indivíduo tem a respeito daquele assunto. Depende dos valores, e aqui eu falo valores morais mesmo, que foram estabelecidos desde a infância. Depende dos incentivos que a gente vai ter a partir daquela ação. O que eu vou ganhar, né? Depende das expectativas que têm relação com os incentivos também. Qual é a expectativa que a pessoa tem acerca daquela ação. das crenças, dos objetivos. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o objetivo de vocês com esse curso? Vocês já pararam para pensar? Não sei se isso foi conversado durante o curso. Incrementar um currículo? Absorver realmente esse conhecimento? Está inserido num grupo, é o networking de um grupo que provavelmente tem um profissional que já estejam no mercado de trabalho e que podem ser, não sei, padrinhos de alguma forma. Qual que é o objetivo de vocês com esse curso? A autoconfiança, principalmente, as pesquisas mostram que a motivação, a automotivação, né? A motivação interna, ela está diretamente relacionada com a autoconfiança. A partir do momento que você não é autoconfiante, que você tem medos, que você é inseguro, você tem menos probabilidade de se automotivar, tá? Depende dos seus interesses, da pressão social também. Às vezes eu estou fazendo curso porque o meu trabalho está exigindo, porque é a tendência do mercado agora, porque é um novo nicho de mercado que está se abrindo e eu sinto a necessidade de me capacitar. Então é uma pressão social, uma pressão externa. E às vezes os impulsos. Todos esses itens, todas essas características, elas juntas, unidas, elas permitem que um estímulo seja pra gente motivador ou não. E aí que vem o pulo do gato. Como saber, como perceber, como definir se aquele estímulo pra mim é motivador ou não. Aí a gente vem entrar num outro conceito, numa outra esfera, que eu também gosto muito, né? Da psicologia organizacional. Até mais ou menos, após as duas grandes guerras que tiveram no mundo, né? Que o mundo teve, a psicologia, ela se voltou pra estudar os processos de adoecimento mental, né? As doenças mentais. As suas causas, as suas consequências, definições, as características. Então, definir, conceituar as doenças mentais. O que foi muito importante. Que hoje, muitos de nós tenhamos transtornos de ansiedade generalizada de uma forma geral, sejam tratados, sejam combatidos e que permitam que a gente tenha uma vida saudável. Mas, chegou um determinado momento que grandes teóricos da psicologia pararam e falaram assim, olha, duas pessoas que tiveram a mesma história pregressa, estão submetidos às mesmas condições de trabalho, por exemplo. Têm as mesmas demandas, têm os mesmos recursos. Por que que uma adoece e a outra não? E, ao invés de focar, como ela vinha fazendo até então, naquele que adoece, ela começou a focar naquele que não adoece. Quais são os recursos que aquela pessoa que não adoece, ou aquela pessoa que consegue se manter saudável emocionalmente, lança a mão? E as pesquisas voltaram pra esse sentido. Então, também, a partir da década de 70, e mais especificamente nos últimos 20 anos, é o que foi chamado de psicologia positiva, vem crescendo acentuadamente. E pesquisas, hoje, já conseguem mensurar questões que até pouco tempo atrás eram muito subjetivas. Como felicidade, tem coisa mais subjetiva que a felicidade, e a felicidade, ela consegue hoje ser mensurada, ser conceituada e mensurada. Felicidade, esperança, resiliando, vem mostrando pra gente nos últimos anos, é que pessoas que têm um autoconhecimento, que têm uma auto-percepção, dizem, então, ela vem a partir do momento que a pessoa se percebe. Como é que a gente vai se conhecer? Você, você se conhece? É perceber as suas emoções, perceber aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda. O autoconhecimento é o ponto de partida pra todo o processo, como são as minhas expectativas, pra que eu possa me manter motivada. O que eu te falar já devem saber? Não é você não sentir raiva, é você saber o que fazer com a sua raiva. Não é você não sentir inveja, ciúmes, ansiedade, ou amor demais. Mas é você saber usar a emoção cognitivamente, a partir de um estímulo emocional, desenvolver estratégias cognitivas pra atingir um determinado resultado. Isso é inteligência emocional. E a inteligência emocional, o ponto de partida dela também é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, em instrumentos pra atingir os seus objetivos, como se fosse a parte submersa de um iceberg, o quociente de inteligência que tá em inglês, as linguísticas, a inteligência, é só a ponta do iceberg. Aquilo que tá muito mais vastas, e é uma parte muito mais densa da nossa personalidade. E é através delas que a gente vai conseguir desenvolver existem três tipos de cupim conceituados. O cupim de enfrentamento, o cupim de mediação, e o cupim de esquiva. Como o próprio nome diz, o cupim de esquiva é uma estratégia de enfrentamento, de conflitos, de problemas, onde o indivíduo, ele não, ele se esquiva, ele foge. Então, se eu tô com algum problema, eu tenho que resolver hoje, eu não sei resolver, eu deixo pro meu amigo fazer minha tarefa, minha atividade, se eu tenho que... tô com um conflito em casa, e eu preciso discutir um problema, e aquilo tá me angustiando muito. Eu não vou pra casa hoje. Eu vou só amanhã, quando a poeira estiver mais baixa, quando as pessoas estiverem mais tranquilas. Se eu tô muito ansioso, eu não consigo sentar e me concentrar pra fazer uma atividade, eu não sento. E não tento concentrar, eu vou fazer uma outra coisa que me gere prazer. Então, esse é o cupom de esquiva. É uma estratégia de enfrentamento, onde a pessoa se esquiva mesmo do processo, de enfrentamento de evidente, se aquilo vai trazer algum tipo de consequência, ou ela, se tem um problema, ela vai resolver o problema. Ah, eu tenho que entregar um trabalho hoje, mas eu não consegui fazer até agora, eu vou sentar e vou entregar do jeito que der. Eu vou fazer o máximo que eu posso, vou entregar do jeito que der. Ah, eu posso ter uma nota baixa, mas pelo menos eu entreguei. Ela vai pro enfrentamento, a pessoa vai pro enfrentamento. E o cupom de mediação, que é aquela pessoa que tenta sempre mediar, como o próprio nome diz, a pessoa consegue, que tenta não enfrentar de vez, mas também não deixar pra lá. Eu não vou pedir pro meu amigo fazer o trabalho, mas eu também não vou fazer de imediato do jeito que der. Eu vou ligar pro professor, eu vou tentar falar com o professor pra entregar depois, eu vou mandar um e-mail, eu vou dizer que eu tô doente, e que pedindo um prazo até depois de manhã, pra eu fazer melhor. As pesquisas mostram que quem, eu não tô aqui pra fazer nenhum juízo de valor, mas quem se utiliza do cupom de enfrentamento e de mediação, tem mais probabilidade de ter resultados positivos na resolução dos seus conflitos. Sejam eles quais forem. Então, o cupom de enfrentamento e o cupom de mediação, trazem maior probabilidade de ter resultados positivos. E aí eu jogo pra vocês. Qual é a estratégia que vocês estão utilizando pra mediar o conflito de vocês? Os conflitos de vocês. Quais são as estratégias que vocês estão utilizando pra se manterem motivados? Vocês estão jogando a responsabilidade pro outro, vocês estão tentando mediar algum estímulo, vocês estão indo pro enfrentamento, deixa eu ver aqui o que é que me motiva. Aguardem aí com vocês, cada um faz uma leitura pessoal, né? Sobre esse assunto, eu trago um videozinho que eu gosto muito, que é um video sobre condicionamento, um condicionamento clássico, que vocês vão ver aí agora. Um grupo de cientistas colocou cinco macacos no majal. No centro, puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, o cientista substituíra um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com o entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Eu gosto muito desse vídeo, é um vídeo já, ele não é recente, é um videozinho antigo, que traz o condicionamento clássico, né? Então, quantas vezes nós não estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos reproduzindo comportamentos sem saber porquê. Sempre foi assim, eu vou continuar fazendo assim, é a mesma história daquela do peixe, né? Tinha uma receita de família que tinha que fazer um peixe assado, mas o peixe fazia sem cabeça, né? E essa receita foi, como receita de família, foi passando de geração em geração. Um dia a menina chegou e falou assim, mas por que eu tenho que fazer esse peixe sem cabeça? Né? A cabeça também tem carne, também tem nutrientes, por quê? A vovó fazia assim, foi assim que eu aprendi, é assim que fica gostoso, é assim que tem que fazer. Vou perguntar para a vovó, vovó, por que tem que fazer o peixe sem cabeça? Aí a vovó, não, porque foi assim que a minha mãe me ensinou, e assim que eu aprendi, e assim que fica gostoso. Aí foi perguntar para a Bisa, a Bisa ainda estava viva, mas lá velhinha, né? Quietinha no cantinho dela, foi perguntar para ela, Bisa, lembra daquela receita de peixe que a senhora fazia sem cabeça? Por que a senhora fazia o peixe sem cabeça? Aí ela disse, minha filha, é porque naquela época a gente tinha só forma pequena, e os peixes que davam naquele rio, lá perto da nossa casa, era muito grande, então a gente tinha que cortar a cabeça do peixe, o peixe cabia na forma. Então, olha só, essa história foi passando de geração em geração, e as pessoas, sem questionar o motivo da receita, acabaram. A gente está triste, eu já era assim antes, inclusive crenças, a gente forma, a gente formula crenças limitantes, crenças que nos ingestam, eu não ingesta, sempre fui ruim em matemática, então a gente cria um bloqueio mental, um bloqueio emocional, que impede que todo o conteúdo que tenha alguma direção matemática, seja absorvido com facilidade, a gente bloqueia aquilo na mente da gente. Então, são crenças limitantes, essas crenças limitantes, elas vão contra toda a teoria da inteligência emocional. Aquilo que, esse condicionamento, esse repassar de informações, sem o questionamento, sem análise crítica, vai contra o conceito de inteligência emocional. Se eu tenho que me perceber, em respeito, essas crenças limitantes, ou aquilo que os outros, a sociedade, o meu ambiente social, a minha infância, fizeram que eu fosse caminhando para chegar até aqui. E a partir daí, mudar, utilizar de um tipo de coping, de enfrentamento de problemas, de situação de conflito, para mudar a minha perspectiva em relação a esses eventos, mudar a minha perspectiva em relação a uma atitude positiva diante da vida. Ainda falando sobre motivação, dois conceitos da psicologia positiva, cada vez mais emergentes nas pesquisas, e eu acho que vem bem, principalmente, no ambiente educacional. O primeiro conceito é florescimento, e o segundo, empoderamento. Florescimento diz respeito a uma condição, a uma condição, a predisposição física e biológica do indivíduo, de se manter pleno, saudável, no mundo que ele vive, no mundo que ele atua. Ah, Rose, mas ninguém vai conseguir ser pleno, né? Mas, às vezes, não é a plenitude, como a gente conhece, a plenitude de ser feliz incondicionalmente, de ser feliz a todo momento, de ser bem sucedido, bem realizado em tudo aquilo que a gente faz. Mas, uma plenitude em termos de consciência, em termos de você conseguir fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Isso é florescimento, você consegue florescer numa situação que talvez seria anteriormente negativa, ou seria limitante. Você consegue avaliar os pontos, os aspectos positivos, e utilizar dos seus recursos pessoais, dos seus recursos internos, para encontrar uma forma de sobressair daquela situação, de ser pleno, utilizar você integralmente para passar, para permitir que aquilo seja, a palavra me fugiu aqui agora, mas que seja, transcender, essa palavra, para transcender aquela situação. E um outro conceito que vem trazendo muitas teorias a respeito, e tem tido uma resolutividade muito importante nos processos de saúde mental e de motivação, é o empoderamento. O empoderamento é o processo de tomada de consciência do indivíduo perante o seu poder, sua autonomia, pessoal e coletiva. É o empoderamento, é a consciência do seu poder. É você tomar as redes da sua vida, você tomar as redes das situações que todo dia a gente tem que vivenciar. Deixar de responsabilizar o outro, deixar de colocar a culpa nos processos sociais, na cultura, na sociedade, e tomar as redes da sua vida. Empoderar-se da sua vida, empoderar-se das suas ações. É você ter a plena consciência de que tudo aquilo que você faz depende de você. É ter a consciência de que os seus objetivos serão alcançados dependendo de você. Que o seu sucesso numa pós-graduação como essa, num curso como esse, depende de você. Ah, os profissionais, os professores têm responsabilidade? Tem a responsabilidade deles. O programa, de uma forma geral, tem responsabilidade? Claro que tem. mas a vitória, o sucesso, as consequências, a forma como eu vou chegar ao sucesso, depende de mim. Depende exclusivamente de mim. De como eu enxergo o que o professor fala, de como eu percebo o programa e o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho. O que eu vou fazer com os recursos que me são utilizados. Porque podem existir excelentes professores, profissionais dedicadíssimos, tutores presentes, um programa com metodologia excelente, diversificado, atualizado. Mas se eu não me perceber como parte ativa desse processo, se eu não me perceber como detentor do conhecimento, detentor das habilidades para fazer com que aquele conhecimento seja retido, eu não vou para frente. Eu não vou ter sucesso. e esse curso vai ser somente mais um curso. Assim como todos os aspectos da sua vida. Aquele trabalho vai ser só mais um trabalho. Aquela pessoa que você gosta vai ser só mais uma pessoa. Você não vai viver plenamente. Você não vai conseguir florescer na sua vida. Então, são dois termos que estão interligados, estão relacionados, apesar também de serem diferentes. Ainda falando de empoderamento, a gente pode perceber a partir da psicologia positiva, da teoria de inteligência emocional e de tudo que a gente falou um pouquinho até hoje, até agora da andragogia, que todos podem influenciar na motivação do grupo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aquela pessoa que utiliza de cupim de esquiva, ela acaba influenciando negativamente no seu colega. Mas aquela pessoa que utiliza do cupim de enfrentamento e fala assim, não, vamos lá, você consegue, eu consegui, ou então que pensa consigo mesmo, não, vai dar certo e consegue mostrar para o seu grupo, para a sua turma, para o seu professor que é possível, acaba influenciando em todos os outros integrantes do grupo. Ninguém melhor que nós mesmos para trabalhar a nossa motivação. Como eu disse, a motivação ela é interna, ela é intrínseca, ela é pessoal, ela é idiosincrática. Só eu sei o que pode me motivar. Só eu sei como me motivar. e eu tenho que buscar essa motivação a partir dos meus conteúdos internos, a partir das minhas habilidades cognitivas, a partir do meu referencial emocional. Eu vou entender o que é motivador para mim. Se eu tiver uma auto-percepção desenvolvida, eu vou conseguir motivar, me motivar, eu vou conseguir me manter motivado em todos os ambientes, em todas as esferas, em todas as ações que eu for trabalhar. A motivação nas organizações escolares não depende somente de uma boa instituição ou de bons professores. Foi isso que eu coloquei aqui agora. O pilar da andragogia é o aluno, o indivíduo, a metodologia e o professor. É o tripé. Então, eu posso ter excelentes profissionais, eu posso ter uma metodologia que seja direcionada para a educação de adultos, que prime pelo adulto como sujeito nesse processo, como sujeito ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, que ele, eu posso ter uma metodologia que privilegie o adulto como sujeito ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, que privilegie as condições de aplicabilidade daquele conteúdo, mas se eu não tiver um aluno, um sujeito, um indivíduo que consiga assimilar essas duas condições, essas duas esferas em benefício próprio, utilizando de inteligência emocional, não haverá conhecimento e não haverá retenção desse conhecimento. Esteja sempre atento em você e em seus colegas. O network não serve somente para que a gente possa desenvolver parcerias profissionais. Serve também para que a gente consiga absorver daqueles que estão conosco, sejam através das tutorias, dos grupos de conversa nesses ambientes online, ou seja, nas aulas presenciais que vocês tenham aqui, tentem absorver o máximo possível dos pontos positivos dos seus colegas. Estejam atentos a eles. Estejam atentos em si mesmo também. O que você está fazendo para contribuir para essa turma? O que você está fazendo para contribuir para esse processo? A sua motivação, ela está impactando positivamente no grupo de uma forma geral? Vale a pena desanimar ainda mais quem já está desanimado? Muitas vezes a gente fala das maçãs podres, a gente acaba se tornando uma sem querer. eu estou desmotivado e acabo influenciando negativamente o meu colega. Será que vale a pena desmotivar ainda mais quem está desmotivado? Como o povo fala, chutar cachorro morto? Pelo contrário, a partir da psicologia positiva, a gente tem que, quanto o indivíduo ele é empoderado, ele sabe do seu poder, ele utiliza das suas forças para impactar no ambiente que ele vive. Ele utiliza dos seus aspectos positivos para impactar positivamente em todo o contexto que ele está inserido. Então, todos nós temos, vocês, eu volto a falar, vocês estão aqui, vocês provavelmente têm um conhecimento anterior, estão talvez inseridos no mercado de trabalho, estão buscando uma inserção no mercado de trabalho, têm um conhecimento prévio sobre aquele assunto, vocês podem impactar, cada um de vocês pode impactar muito positivamente nesse processo. positivamente na resolução dos conflitos que aparecem, que talvez apareçam, ou ainda, motivar ainda mais essa turma para que ela possa ser a primeira e a melhor turma desse curso de pós-graduação. Exercitar o otimismo e a motivação é necessário para a saúde física e mental. Vejam bem que eu coloquei exercitar, porque assim como a gente exercita um músculo para que ele não se atrofie, o otimismo e a saúde mental eles têm que ser exercitados. É um pensamento, o pensamento positivo nesse sentido, ele vem mesmo cognitivamente, é um raciocínio. Se eu estou chateado em algum aspecto e eu começo a ter pensamentos negativos, eu posso racionalmente parar e pensar, não, eu não vou pensar dessa forma, eu vou pensar de outra forma. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Ah, está chovendo, né? Um exemplo bobo, mas é um exemplo. Nossa, essa chuva, de novo está chovendo e eu tenho que ir para longe hoje, eu vou pegar a chuva, eu estou de ônibus, não trouxe capa, não trouxe guarda-chuva e esse pensamento negativo diante de uma situação, ela pode ser, não, peraí, ok, está chovendo, eu não posso mudar a chuva, é um fenômeno natural, eu não posso mudar a chuva. Então, o que eu posso fazer diante dessa chuva? Ah, eu posso pedir a sombra impressada do meu amigo, ah, eu posso ligar e dizer que eu não vou hoje, que eu vou amanhã. Então, a ter, raciocinar e ter uma atitude positiva de empoderamento, eu sou o detentor do conhecimento, eu sou, eu tomo as rédeas da minha vida e fazer com que esse pensamento negativo se torne um pensamento positivo. positivo. No começo, ele, esse exercício, ele é, é um pouco mais forçado, ele é um pouco mais difícil, mas ao passar do tempo, vai se tornando cada vez mais natural e automaticamente, o que era, o que seria um pensamento ruim, já se torna um pensamento positivo. Ah, Rose, parece um pouco assim, alta ajuda, né, parece um pouco, essa coisa que o povo fala, de pensamento positivo, mas eu volto a dizer para vocês, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas, principalmente nos últimos 20 anos e mostram que pessoas que têm atitudes positivas perante a vida e atitudes positivas envolvem pensamentos positivos, condicionamento do seu pensamento, percepção sobre as suas ações, têm mais resultados positivos do que aquelas que têm pensamentos negativos. e o pensamento positivo, a cognição, ela pode ser treinada para trabalhar em prol desse pensamento, dessa nova postura diante da vida. E aqui eu trago, por fim, algumas dicas para se manter motivado. Primeiro, estabeleça expectativas reais. Não adianta você colocar uma meta absurda que você sabe que você não vai conseguir cumprir e daí você, que talvez você não possa cumprir, começar de novo. Aqui eu trago algumas dicas, por fim, para manter-se motivado. A primeira, estabeleça expectativas reais. Não adianta nada. Não adianta você estabelecer expectativas muito além daquilo que você está acostumado a fazer, mesmo que seja com boas intenções, na intenção de se sentir desafiado e correr atrás ou para que quando você conseguir, seja aquela vitória, tenha um gosto especial. Porque se isso não acontecer, você vai ficar, o evento contrário vai ser muito mais agressivo, na sua psique, de uma forma geral. Então, estabeleça expectativas reais. Oriente suas expectativas, ouvindo quem já trabalhou, quem já alcançou, quem já atingiu o objetivo que você almeja. E traça seus objetivos a partir daquilo. Uma coisa que é possível. não algo que talvez seja muito mais difícil ou talvez até utópico. Lembre-se, por que você está fazendo aquilo que se propôs a fazer? Cada um de vocês se lembre. Por que você está fazendo esse curso? Para se sentir motivado com o curso. Até o final dele, o tempo todo você tem que se lembrar. Por que você está fazendo esse curso? Você poderia ter escolhido outro curso ou o mesmo curso em outra instituição. Por que você está fazendo aqui? Por que você escolheu esse programa? É a primeira turma. Por que você decidiu participar da primeira turma? Se inscrever no processo seletivo, participar do processo seletivo. Por que você está aqui? É fácil perder o foco no cotidiano agitado. Quando a gente está no meio das situações, é fácil a gente se desvirtuar. Mas, se você sentir vontade de desistir em seguida, tente se lembrar das razões que conduziram você a essa decisão ou a esse desafio. Outra dica. Lembre-se, as coisas ficam mais difíceis antes de melhorarem. Em algum momento, a motivação pode cair. Mas aí você tem que lembrar que as coisas ficam mais difíceis é quando você sai da sua zona de conforto. A partir do momento que você sai da zona de conforto, gera uma angústia. Essa angústia traz sentimentos negativos muitas vezes. Mas se você tiver uma boa percepção de si mesmo, se você conseguir utilizar a inteligência emocional pra lidar com essas emoções, você vai perceber que depois desse momento de angústia, as coisas vão melhorar. Olha, tá difícil agora, eu tenho que fazer, tenho que participar desses programas, mas eu tenho tanta coisa pra fazer lá fora também. Eu tenho uma aula no sábado, o dia inteiro. Eu tinha um outro compromisso, eu poderia estar com a minha família. Não, mas é algo que eu me propus agora e daqui uns dias vai passar. O curso é o quê? Um ano e meio, né? Muito rápido. passa muito rápido e seria um ano e meio ou esse ano e meio ia passar de qualquer forma se você não estivesse fazendo o curso. Mas você vai sair daqui muito mais capacitado, muito mais... Você vai sair daqui muito mais capacitado, muito mais pronto pro mercado de trabalho e com certeza os retornos virão a partir daí. Mais três dicas. Olhe para o problema por outra perspectiva. Às vezes a gente está tão inserido no problema e aqui eu não estou falando não só em relação ao curso, estou falando de forma geral. Às vezes a gente está tão inserido no problema, a gente está tão mergulhado nessa... nas condições negativas que a gente não consegue se afastar e olhar por outro ângulo. Vejam bem que o que está mais perto dos nossos olhos, a gente não consegue ver. o que que é? Os cílios, os nossos cílios, né? Eles estão tão próximos dos nossos olhos que a gente não consegue ver. Alguém aí consegue ver os próprios cílios? Então, às vezes é necessário que a gente se afaste do problema pra que a gente possa perceber por uma outra perspectiva. Mesmo que isso seja um exercício racional como eu coloquei ali. Não, peraí, está difícil, mas deixa eu ver se dá pra pensar pro outro lado. Esse exercício, como eu disse, no começo ele vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais demorado, né? Mas a partir do momento que a gente começar a fazê-lo com mais frequência, ele se torna um exercício mais natural e mais automático. Continue a fazer as coisas que funcionam e analise novas abordagens. Ver por outra perspectiva também você fazer de forma diferente. Se você está fazendo a mesma coisa e não está dando certo, tem que mudar o jeito de fazer. A gente não pode exigir respostas diferentes se a gente está dando o mesmo estímulo. Pra ter respostas diferentes eu tenho que mudar o estímulo também. Outra dica, pergunte a si mesmo qual a mais pequena coisa que eu posso fazer hoje pra me aproximar do meu objetivo. Quando você estiver lá desmotivado, cansado, não só em relação com o que eu estou falando de motivação de uma forma geral. Qual é o mínimo que você pode fazer hoje pra se aproximar do seu objetivo? O que é aquilo que pequenino pode fazer, não vai demandar muito esforço ou vai ser possível hoje que vai te aproximar do seu objetivo? Ah, eu posso fazer uma ligação? Ah, eu posso conversar com alguém? Eu posso buscar isso na internet? Eu posso... Enfim, o que pode por mínimo que seja você pode fazer hoje pra te aproximar do seu objetivo? Porque às vezes a gente coloca na primeira dica as metas são muito grandes e aí gera um cansaço. A energia vital ela vai toda embora. E com a energia vital vem a energia mental também. A gente não consegue se concentrar, não consegue se manter atento, não consegue se manter estimulado pra desempenhar determinada atividade. Então pense numa coisa pequena que pode ser feita quando você estiver se sentindo desmotivado. Ok? E por fim, analise se você deve desistir e tentar outra coisa. Tô falando aqui de motivação, de motivação, de se sentir motivado, de se fazer motivado. Mas chega uma hora que o melhor a fazer é desistir. E eu volto a falar, não tô falando só do curso, tô falando dos aspectos gerais da vida. Um relacionamento, às vezes o relacionamento já tá tão desgastado, você tá tão desmotivado, você já tentou de tudo. Você já mudou a forma de promover o estímulo, buscando uma outra resposta, não teve jeito. Já usou as suas emoções em seu favor, você já tentou de tudo. Mas aquele relacionamento ele só te traz angústia, só te traz desinteresse, tá te deixando desmotivado. Então, analise. Às vezes, realmente, é hora de desistir. Isso vale pra capacitação também, porque muitas vezes a gente fica dando muito ponta de faca. Eu conheço pessoas que são muito pra área de humanas e estão fazendo, trabalhando na área de TI e se capacitando na área de TI, só que estão extremamente adoecidas emocionalmente. São pessoas que querem montar berçário, trabalhar com criança, ir pra área da pedagogia, e estão trabalhando com a área de tecnologia da informação, que é uma área mais dura, uma área mais seca, uma área mais... O estilo dos profissionais é diferenciado. Então, essa pessoa está em sofrimento. Então, tem uma hora que é você parar e pensar, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena investir? Ah, é porque o mercado está exigindo, é porque os meus pais gostariam, é porque o meu trabalho necessita, mas é o que eu gosto? É o que eu quero? É o que eu tenho desejo? Se você disser assim, sim, eu tenho um pouquinho de desejo, mas eu tenho desejo. Ok, vai em frente. Vai em frente, busque estratégias de motivação, perceba-se, promova o seu autoconhecimento, tente identificar aquilo que é motivador pra você, empodere-se desse conhecimento, que aí você vai longe. Agora, se você disser pra mim assim, não, Rose, nada, é um outro campo passar por um outro segmento. Pessoal, então é isso, eu queria desejar pra vocês muito sucesso nessa caminhada, queria agradecer a toda a equipe do curso de inovação em mídias interativas, na pessoa do professor doutor Cleomar Rocha, que me convidou pra falar aqui um pouquinho com vocês sobre a motivação. Eu espero ter agregado um pouco, porque eu acho que é muito válido, é muito importante ter esse momento, ter essa possibilidade da gente falar um pouquinho sobre questões internas, questões pessoais, que possam fazer a diferença numa capacitação, num aprimoramento pessoal, profissional. Então, muito obrigada a coordenação do curso, muito obrigada pelo convite e eu desejo pra vocês que vocês tenham realmente muito sucesso nessa jornada. Tá aqui o meu e-mail, estou à disposição de vocês pra dúvidas, conversas, questionamentos, críticas, enfim, fiquem à vontade. Então, até a próxima, muito obrigada.